galera jovem quinto dia de tratamento com chametril e ganadol no chico eu vou estar pegando ele aqui agora para mostrar para vocês ele nem foge mais nem tem como fugir né carinho vamos lá tá levando aí para mostrar para vocês como está a situação né né chico fala para ele eu coloco nessa mesinha aqui né que aqui eu consigo deitar ele aqui ele fique quietinho eu vou poder estar vendo aqui o meu paciente né o machucado vou dar um zoomzinho aqui como vocês podem ver aqui né a volta a pomada consegue amolecer aquela casca tá saindo a casca né tô torcendo aqui também mexendo mas ainda tá inflamado isso aqui tá quente para caramba né você pega no outro dele aqui ó temperatura normal pega aqui ó quente para cacete né a febre bem inflamação e tá pulgando né que eu tô tá aplicando aqui agora o quinto dia né no caso hoje do chametril que caiu aqui injetado e depois eu vou tá passando a pomada né o ganadol tá bom galera sei para vocês ver como está a situação dele hoje quinto dia de tratamento com esse remédio aqui o Luiz Gustavo amigo nosso aí do canal falou que ele tratou o galo dele com babosa falei ó Luiz eu já comprei o remédio já comecei né e eu vou fazer o tratamento dele com esse remédio aqui né cinco dias cinco dias hoje amanhã eu vou ver o resultado de novo pelo jeito eu vou continuar com mais cinco dias passados esses outros cinco dias não melhorou não não apresentou uma melhora eu vou interromper o tratamento com esse remédio e vou tá fazendo o teste com a babosa aí né vamos ver se dá certo entendeu se der certo né beleza agora se não der certo eu não sei mais o que fazer beleza galera vou tá desligando aqui para poder conseguir usar as duas mãos porque não tem como fazer o tratamento com a mão só beleza e depois eu volto aí com ele já no esquema esse chametrio só explicando para vocês aqui ele é subcutâneo subcutâneo é por baixo da pele então eu coloco aqui ó eu puxo a pele tá vendo a pele do peito né e insiro ela por baixo da pele sem penetrar no na carne né que é o músculo tá bom galera subcutâneo é isso intramuscular você já sabe o que é no músculo subcutâneo na pele então você levanta a pele dele enfia ela na agulha né de acordo com que a pele não vai atravessar de um lado para o outro que fica uma parede fininha né vocês podem ver já aconteceu comigo várias vezes principalmente em pinto pinto é pior ainda mas no galo dá pra fazer tá bom galera eu acredito que ele tá sofrendo muito que ele tá com febre esse aqui ó sentindo aqui tá quente deve tá doendo pra caramba então daqui a pouco eu volto aí galera jovem como vocês estão vendo aqui eu já né apliquei o remédio pode ver aí o galo tá tremendo de frio eu acho de dor não sei e eu fiz a limpeza peguei a pinça aqui para poder tirar aquelas casquinhas negocinho né usei o papel higiênico para limpar dentro aquela salmoura aquele negócio estava escorrendo acredito que é muita pomada também e apliquei a pomada como vocês podem ver aí ó em toda a volta onde tá brilhando né por trás esfreguei bastante com o dedo para poder penetrar beleza galera um cisquinho aqui e é desse jeito eu vou estar soltando ele agora aqui calma calma chico calma chico chico de pé ah garota já que você tá de pé não vamos aproveitar você de pé aqui é na lupa galera aí chico isso dói né rapaz não faço ideia se Deus quiser vai dar certo meu amigo você vai sarar em nome de Jesus então não pode é dando outro também ó aqui o que eu vou fazer galera eu vou passar uma pomadazinha nessa outra aqui também né para já ir amaciando essa casca dura que tá ali ó e evitando dar uma outra ferida também falou galera vou estar desligando aqui e não esquece de deixar o like aí um abraço para vocês e até o próximo relatório do chico abraço e com Deus E aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.